O presidente nacional do PR, o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, ele quer o fim das brigas internas na legenda. Em uma carta encaminhada há pouco a todos os deputados federais da legenda, o cacique afirmou que os liberais possuem caráter de oposição, mas também fez questão de fazer acenos aos parlamentares que têm votado a favor do governo Lula. Segundo Valdemar, o partido vai continuar unido nas pautas conservadoras, defendendo a família, a liberdade, a fé cristã, o agro e a criança. Porém, se o atual governo apresentar alguma pauta considerada boa para o país, a bancada deverá apoiar para ajudar o Brasil. O cacique disse ainda que é preciso respeitar a liberdade de opinião de cada deputado e se mostrou contra os ataques nas redes sociais. Por fim, Costa Neto fez questão de ressaltar que todo o PL está unido e que aqui eu vou abrir aspas, na defesa incondicional dos valores que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez renascer em nossos corações. Eu fecho aspas para essa frase destacada pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, aos seus parlamentares. Vamos à Brasília. Quem está conectado com a gente agora, José Maria Trindade. Zé, queria sua análise e sua avaliação acerca desse comunicado. Que leitura é possível fazer? Ele está tentando flexibilizar um pouco a relação do PL com o resto do Congresso, com as pautas do governo federal? Que avaliação você faz? Pois é, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, acredita na força do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele será o grande eleitor e a ideia do PL é fazer uma grande bancada no ano que vem. Vereadores por todo o país, com foco nas capitais e cidades com mais de 100 mil habitantes. Eles já estão discutindo ali, quem apoiar ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e várias capitais. E a ideia é fazer essa base, número de votos, vereadores, e a partir daí fazer a plataforma para 2026 independente da situação de Bolsonaro. Hoje o Valdemar me disse uma situação importante, que está avaliando como entrar num tribunal internacional para ver se reverte essa ineligibilidade de Jair Bolsonaro. Isso é impossível, impossível. Não há acordo internacional que possa reverter uma situação assim. Ele está dizendo, inclusive, que o Supremo, recorrer ao Supremo, é a mesma coisa de repetir, ele só tem um termo lá falando de sogra, que é como você reclamar da sua mulher para sua ex-mulher para sua ex-sogra, ou seja, é muito difícil. Essa é a situação. O Valdemar, ele, durante esse processo, ele, o tempo inteiro, ele falou que o Jair Bolsonaro estava errado a não apostar numa posição firme na reforma tributária, ou seja, apresentar uma proposta de reforma tributária. Eu acho que poderia ser, inclusive, o projeto do Paulo Guedes. Vai lá e diz, olha, o projeto de reforma tributária que queremos é esse aqui, do Paulo Guedes. Mas aí o PL todo aceitou a posição do Jair Bolsonaro, de ir contra a reforma tributária. E houve um momento que Valdemar até fecharia questão, e essa é uma medida forte. Quando um partido fecha a questão, ninguém pode votar contra. Se votar contra, pode ser expulso, pode ser punido, né? Mas aí o próprio Bolsonaro disse a minha vida inteira, eu fui diferente no partido. Ele votava segundo a sua consciência. E aí ele não quis fechar essa questão aí no PL. O que se discute é o vazamento de conversas lá do WhatsApp do PL. Todos os partidos políticos têm os seus grupos. Deputados que votam com afinidade têm os seus grupos, né? E lá houve um estranhamento da parte do PL, que veio com Jair Bolsonaro, que é contra a reforma tributária, e queria adiar o debate da reforma tributária e não votar, com os do próprio PL, que tem ali suas posições com o governo, depende lá na base e tal. Esse foi o grande conflito. E ele, nessa nota, ele dá uma demonstração de que, quando entrar um tema sobre costumes, sobre família, o PL estará unido. E ele fala, o PL é a direita do Brasil, não é extrema-direita. Ele diz que extrema-direita é coisa do Hitler, na expressão de Valdemar Costa Neto. Portanto, é uma ideia dele de dizer, olha, o PL tem, sim, divergência, como todo partido político, e nós estamos exatamente administrando esse grupo de WhatsApp. Tá pensando que é só grupo de família que dá esses perrengues, né? Pois é, também entre os políticos e nesses grupos de WhatsApp, isso acontece demais. Cláudio Dantas, também na capital federal. Dantas, é curioso que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, fez questão de utilizar nessa carta, nesse comunicado, o nome de Jair Bolsonaro. Houve essas brigas, essas discussões, nesse grupo de WhatsApp, justamente dos parlamentares que se colocaram contra aqueles que votaram a favor da reforma tributária. Como mediar esse problema dentro de uma sigla tão extensa, tão grande, né? Bom, tem que dividir o bolo, né? Pegar as emendas parlamentares e entregar pra todos. Olha, gente, numa boa, o PL, ele absorveu o bolsonarismo. Mas o bolsonarismo, ele já teve problemas no PSL. Por quê? Porque, normalmente, você tem parlamentares que são muito, vamos dizer assim, chiítas do ponto de vista da política, do diálogo político. Então, eu vi aí esse barraco do WhatsApp, um chamando o outro de corrupto, corrupto, um chamando o outro de corrupto, um chamando o outro de alcoólatra, enfim, aquela coisa, assim, super alto nível, né? E aí a gente tem uma medida, mais ou menos, da noção do que é, do que que essa gente, do comportamento dessa gente, que se diz conservadora. É isso, o próprio, a própria atuação política, seja no público ou em privado, como numa, num grupo de WhatsApp, desmonta qualquer, qualquer afinidade, né? De ideias com o conservadorismo. Ou, provavelmente, eles não têm ideia do que seja. Talvez queiram ser, mas é preciso estudar, é preciso se informar, é preciso ter conduta. Autocontenção é uma delas. É preciso ser cético, é preciso não ter idolatria, é preciso ter uma série de posturas que dificilmente você encontra. É raro você encontrar, aliás, na política como um todo. Você viu aí, acabamos de falar dos barracos, é só barraco. É barraco na CPI, é barraco no grupo de WhatsApp, é barraco em rede social. Essa lógica das redes sociais, essa lógica de engajamento, ela, infelizmente, deturpou demais o comportamento da política. Ela deturpou a mídia, ela deturpou a sociedade de uma maneira geral. As pessoas, elas acham que só vão resolver as coisas na briga. Quando surge alguém que propõe o diálogo, que significa, muitas vezes, você ceder de um lado pro outro, ceder do outro, esse sujeito é acusado de traição. Isso aconteceu na semana passada com o Tarcísio. Governador de São Paulo, eleito com a ajuda do bolsonarismo, posso dizer que o Bolsonaro foi responsável, sei lá, por 80% dos votos do Tarcísio. Ele deve, politicamente, ao Bolsonaro, ao bolsonarismo? Sim, mas ele precisa governar para todos, ele precisa ter uma perspectiva de gestor. E você não pode entrar, por exemplo, em conflito, em briga direta com o presidente da república, enquanto você é governador. O João Dória, ele fez isso com o Bolsonaro e encerrou, de forma precipitada, a sua carreira política. Ele caiu, justamente, nessa esparrela de briga, começou a brigar publicamente com o Bolsonaro, ganhou bastante engajamento e depois foi fulminado pelo próprio partido. Então, assim, o Valdemar, contemporizando aí, ele está dando um exemplo de como é preciso lidar com a política. Não dá para você ucranizar, não é para você pegar e começar a um atacar o outro. Já tivemos isso, já tivemos até parlamentar um atirando no outro, lá no século passado, no início do século passado, dentro do Congresso. Mas isso precisa ficar para trás. E ninguém precisa abrir mão das suas convicções, dos seus princípios, da sua estratégia política para poder encaminhar uma pauta positiva para a sociedade. Ninguém. Ninguém precisa. Olha, o radicalismo, ele não faz parte da política. Ele não faz parte da política. E não adianta ficar, ah, o cara, o fulano, então é isentão. Então, tudo bem, então todo mundo vai ser isentão. Se você não tem diálogo, você não tem política. E sem diálogo, sem política, você parte para quê? Para a força, para a violência. Onde essa gente quer? Onde eles querem parar? O que eles querem, afinal? Querem resolver como os problemas? Eu, sinceramente, eu fico aqui espantado. Por quê? Porque quando você tem um encaminhamento, nesse cenário tão polarizado, quando você tem algum tipo de encaminhamento para se buscar soluções que sejam econômicas, que sejam salomônicas, ou que pelo menos satisfaçam parte das expectativas de diferentes lados, nunca ninguém vai estar 100% satisfeito. Você precisa ceder para que o outro ceda também. Então, você tem que abrir mão de alguma coisa para conquistar outra. É negociação. E negociação aqui não estou falando de barganha política, de fisiologismo, estou falando de negociação, negociação política, de diálogo. A gente viu vários integrantes do PL, do PP, do União Brasil, recebendo emendas, emendas gordas, né? Emendas parlamentares gordas, as quais eles têm direito, mas o tipo de... a forma como isso é liberado, a legalização disso, você consegue extrair algum quê de imoralidade nesse negócio todo? A falta de transparência na execução desse orçamento? Por que nós não estamos cobrando isso? Por que a oposição está brigando entre si, em vez de se unir, de olhar o que está acontecendo do outro lado, e falar assim, pô, os caras lá não brigam. A gente aqui briga, expõe as brigas, briga à toa, e aí acaba dando margem a ganhos políticos do outro lado. Será que essa gente é tão amadora assim? Será que eles não conseguem aprender? São burros? São o quê? São ignorantes? É preciso você realmente virar essa página. É preciso agir com estratégia. É preciso fazer, assim como a defesa técnica, você precisa ter uma defesa técnica, você também precisa ter uma política técnica. Você precisa ter uma atuação técnica. Eu escrevi sobre isso já algumas vezes, mas quando você pega, por exemplo, o que aconteceu com a reforma da Previdência, com a reforma tributária, na semana passada, enquanto estava todo mundo discutindo reforma tributária, tinha meia dúzia de deputados bolsonaristas fazendo o quê? Apresentando mais um pedido de impeachment do Lula. Inepto. Em vez de estar lá brigando para poder construir um texto melhor, evoluir nesse texto, não, estavam fazendo o quê? Firula, alopragem. Então, enquanto esse tipo de político prevalecer, não haverá uma direita minimamente viável nesse país. Continuamos falando sobre a tentativa de Valdemar Costa Neto de acabar com as divergências e brigas dentro do PL e o Partido Liberal. Agora, Tiago Pavinato, é possível ser oposição, ser conservador nos costumes, liberal na economia e votar com o governo? Em quais casos isso é possível? É possível, claro. Se a gente for pensar no país pragmático, que os problemas... Ninguém tem fome de ideia, sede de ideia, ninguém escorre os seus excrementos e nem recebe água tratada por ideias, ninguém ganha em ideias e paga em ideias, as coisas são reais. Os problemas são reais. Ninguém tem uma doença imaginária e nem recebe um tratamento imaginário, os problemas são reais. Se a gente tiver no Brasil um governo realmente preocupado com os problemas reais e não com a ideia, é óbvio que progressistas, conservadores, liberais, vão conseguir sentar à mesa e discutir a melhor forma de resolução. É aí que nós temos. Um cede um pouco aqui porque cada um tem impregnado nas suas respostas para os problemas reais um pouco da sua ideologia. Cedo aqui, cedo aqui, sai um projeto bom para o Brasil que é melhor que nenhum projeto. Isso é um fato. O grande problema é que a maioria das pessoas que estão contaminadas por ideologias só pensam na ideologia porque não querem resolver os problemas que são concretos. E de outra parte, nós temos pessoas que fingem-se ideológicas e criam soluções que na verdade não resolvem um problema, mas perpetuam um grupo no poder, que é o caso do Partido dos Trabalhadores, meus senhores. Não se enganem. O Valdemar Costa Neto, ele teve duas ações hoje, bem emblemáticas. primeiro ele soltou uma cartinha. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão, ante surpresa tão rude, mal sei como pude chegar ao final da carta sem vomitar. Nessa cartinha, ele fala bem do Bolsonaro, ele fala bem do Tarcísio, ele fala que cada deputado, cada senador, cada um da bancada do PL, conhece realidades específicas e próprias das regiões pelas quais eles foram eleitos e por isso a divergência de ideia é sadia e de fato é. E de fato é. E na carta ele continua, nós não vamos nunca abrir mão dos valores conservadores. nós não vamos nunca abrir mão dos valores tradicionais da família cristã e do escambau. Mas, sempre tem o mas. Tem um parágrafo de duas linhas nessa carta que eu posso reduzir, ele falou tudo isso, só que não. Eu vou ler este trecho de duas linhas. Aspas. Muitos parlamentares foram eleitos com o apoio de prefeitos e vereadores. Faço uma pausa aqui. A Frente Nacional de Prefeitos foi absolutamente contra o projeto da reforma tributária. Mas vou continuar aqui no Valdemar, vou voltar as aspas. Muitos parlamentares foram eleitos com o apoio de prefeitos e vereadores e precisam levar benefícios para suas regiões e seu povo. e se para isso precisarem votar com o governo em pautas específicas que o façam. Fecho aspas. Ou seja, se eu precisar abrir as pernas da esperança para o governo, porque eu preciso fazer um campinho de grama sintética para o meu eleitorado, porque eu preciso levar ambulâncias, porque apesar de eu parlamentar ter direito às emendas parlamentares, ao invés de eu parlamentar agindo como homem probo, como político honesto, sugerir, exigir regras de transparência para a distribuição das emendas parlamentares, que são o meu direito como parlamentar, com cronograma, com equanimidade na distribuição e não às vésperas de votações e não durante as votações, perpetuando aquilo que eu chamo de frilansão. O meu salão era ilegal, mas o frilansão é legal. Eu, parlamentar inútil, não consigo, não tenho força, não tenho habilidade nem inteligência para requerer que a administração pública, seja como a Constituição manda, transparente, eficaz, moral e impessoal. Então, eu vou deixando esta situação esdrúxula, pornográfica, depravada, acontecendo, e aí o Valdemar diz, bom, se ele precisar de um dinheirinho e para isso ele precisar votar com o governo em pauta específica, que pode ser o que? Pode ser a linguagem neutra, pode ser qualquer coisa que traga pavor ao pensamento conservador, o Valdemar diz, se você precisar de dinheiro, pode abrir as pernas, hablas espanhol? Não, abro as piernas, dinheiro na mão, lingerie no chão, é isso que o Valdemar diz, ou seja, ele diz tudo isso, e reduz a zero o valor da sua carta, então se ele for de direita, eu só posso lhes dizer, eu só posso lhes dizer que ele é de zeros à direita, e nada mais, e ainda mais, voltando um pouco na fala do Zé, que ele fala que o Bolsonaro é um cabo importante, o PL vai crescer, etc e tal, na entrevista que ele deu hoje para a televisão oficial do governo, que não é a EBC, não é a TV Brasil, ele dizia o seguinte, é mais fácil lidar com o Lula do que com o Bolsonaro, já começou a queimar o Bolsonaro, talvez porque Bolsonaro haja uma discussão calorosa, eu tenho essa ideia, você tem outra, temos que discutir, agora com o Lula deve ser assim, eu tenho uma ideia, Lula tem outra, eu permaneço na minha ideia, ah, mas eu posso lhe dar uma verba, então, de fato, é mais fácil lidar com o Lula. Estamos tratando da tentativa de Valdemar da Costa Neto de apaziguar os ânimos no PL, após várias discussões entre parlamentares serem registradas no grupo de WhatsApp do partido, especialmente após a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Para fechar esse assunto, o Roberto Mota no Rio de Janeiro, com você Mota. Esse assunto está dando uma treta danada, as redes sociais estão pegando fogo, se você entrar no Twitter e der um boa noite, já vão aparecer 50 respostas sobre esse assunto. Eu vou dar uma interpretação um pouquinho diferente para a carta do Valdemar, vou discordar um pouquinho do meu queridíssimo colega Pavinato. A carta do Valdemar começa dizendo o seguinte, e para que não fique dúvida, somos um partido de oposição e seguiremos unidos nas pautas conservadoras que a direita defende. Ou seja, se entrar em pauta algum projeto que fere a nossa liberdade, os valores da família, da fé cristã, do agro, da criança ou em favor das drogas, a nossa bancada inteira estará unida e invariavelmente votará contra. Então, aqui já está estabelecido um terreno onde, pela minha interpretação das palavras do Valdemar, não há negociação. Se amanhã o governo mandar para o Congresso um projeto a favor da descriminalização das drogas, o partido inteiro votará, a bancada inteira votará contra, unida. E aí ele continua, por outro lado, se entrar em pautas boas para a economia de gestão governamental e que refletem em questões regionais, cada um precisa votar no que for melhor para o povo que o elegeu. Como o Pavinato disse, tem lá o trecho, muitos parlamentares foram eleitos com apoio de prefeitos e vereadores e precisam levar benefícios para suas regiões e seu povo. E aí vem a frase, e se para isso precisarem votar com o governo em pautas específicas, que façam? Mas eu estou entendendo que essa cláusula está subordinada à cláusula anterior de que o partido vai votar, a bancada vai votar, unida contra qualquer projeto que fira a liberdade, os valores da família, a fé cristã, o agro, a criança e a oposição às drogas. Eu vou lembrar de uma frase de um ideólogo de esquerda, um dos grandes ideólogos da esquerda americana moderna, da qual a esquerda brasileira copia tudo. Esse cara é um pensador chamado Saúl Alinsky e no meu segundo livro, que teve a segunda edição publicada recentemente, Jogando Pra Ganhar, eu falo sobre o pensamento dele. Várias das frases, das recomendações que Saúl Alinsky dá têm um grande valor para a prática política, independente de ideologia. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, a cena política tem que ser compreendida da forma que você a encontra. ou seja, a cena política é o que ela é, não o que você gostaria que ela fosse. Não perca tempo chorando e para terminar, não é necessário apenas conhecer as ideias boas. A prática política tem que ser boa, mas a prática política vem de uma decisão moral individual de cada um dos políticos.